Sete meses após a tragédia causada pela enchente, dezenas de famílias em Arroio do Meio, no Vale do Taquari, receberam 28 casas temporárias. Um alívio para quem perdeu tudo em decorrência dos eventos climáticos. As moradias representam um novo começo para pouco mais de 20 famílias que poderão viver temporariamente no local até a construção das moradias definitivas. Outros municípios da região, como Roca Salles, também atingidos pela enchente de setembro de 2023, se preparam para receber as residências temporárias. A cerimônia de entrega contou com a presença do governador em exercício, Gabriel Souza, que destacou a importância dessa ação para a comunidade local. Uma entrega que nos emociona muito porque as famílias estavam passando muita dificuldade em abrigos temporários, que não são adequados, naturalmente, para ficar sete meses servindo de habitação para essas famílias. São famílias que têm neném pequeno, algumas, inclusive, tiveram filhos que nasceram durante o período em que estavam em abrigos, idosos, pessoas com necessidades especiais de acessibilidade. Então, não era o ambiente adequado. Então, em conjunto com o Sindicato da Constituição Civil do Estado, que recolheu todas essas doações de mão de obra e de materiais, com a articulação e organização do Estado através da nossa Secretaria de Habitação, e também com os apoios das prefeituras, em especial aqui em Arroio do Meio, a prefeitura, que teve que fazer todo o acesso de energia elétrica, o acesso, provavelmente, da infraestrutura, o saneamento. Hoje, estamos entregando essas 28 residências, então, essas 22 famílias, que, para nós, do Governo do Estado, significa muito, porque nós vivemos aqui, junto com elas, todo esse momento de dor, de angústia lá na calamidade. E hoje é um dia feliz aqui, a gente vê a felicidade no rosto das pessoas que estão recebendo as suas casas. O projeto inclui áreas de lazer para as crianças, com instalação de brinquedos e plantio de gramas. A ação traz esperança para as famílias que perderam tudo durante a enchente e aguardam a construção das casas definitivas. E ainda, essa benfeitoria está doada ao município de Arroio do Meio, e, posteriormente, o município vai poder utilizar do jeito que entender for mais apropriado, por exemplo, fazer uma creche, uma casa de passagem, enfim, qualquer tipo de ação do poder público que venha utilizar essa benfeitoria doada por essa ação solidária, liderada pelo Sindicato da Constituição do Estado. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.